Platinado, venha comigo conhecer a mulher mais linda do município de Luanda. Acompanhe-me. As suas expectativas para esta noite, sendo que faz parte da organização? Tenho expectativa enorme. Isso aqui é o MIS do município de Luanda. O município de Luanda é um município-sede. É um município econômico, é um município político. Então a expectativa é enorme da gala e nós preparamos bem as meninas, preparamos bem a gala. Então nós vamos ter uma gala enorme, vamos ter uma grande gala. Nilson, a noite de hoje promete. E é sabido que a Nilson faz parte do corpo do jurado. Quais as expectativas para esta noite? Olha, esperamos nos deparar com meninas que estejam totalmente capacitadas para representar o município. Acima de tudo, além da beleza, queremos meninas que tenham inteligência, que saibam se comunicar para que possamos ter uma candidata em altura para representar o município de Luanda. Para mim, um dos principais fatores a se analisar é as candidatas que, de facto, dominam o próprio município. Uma candidata para representar o município de Luanda, do meu ponto de vista, deve conhecer o município em que na qual está a participar. Então, uma candidata que conseguir, além de ser bonita, dar aqui, perante ao público, uma explicação ou responder as questões que lhe forem colocadas, e que, do meu ponto de vista, da minha parte, vai ver questões relacionadas ao município, que saiba, de facto, que conheça, de facto, o município, claramente que, para mim, possa vir a ser uma das candidatas à Miss do município de Luanda. Que vença melhor, porque quem está de fora pode ter a sua preferida, mas quem convive com ela já sabe, quem tem um bom comportamento, porque Miss é um conjunto, então espero que seja justo e que vença melhor. A Miss tem que ser completa, tem que estar acompanhada de beleza que todas nós somos, acredito, inteligência, postura, performance.